Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba Meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A mangueira perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba morrer O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Parece avisudo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ele apanhar É Clomir! Clomir, não me seu Sou eu para não ver Eu vou no sol de dano Vai dar se jorou, sou eu para quem é que sou eu É o meu amor, é o meu amor É a alegria, é a alegria, é o meu amor É a alegria, é o meu amor É o meu amor, é o meu amor Eu vou no sol de dano